Recentemente eu postei um vídeo que foi sim deletado, então não é clickbait, eu realmente preciso da atenção de vocês, eu mostrei para todo mundo que o Dream e o MrBeast ainda dormem usando o lençol do Ben 10, enfim, não vou mostrar de novo porque meu vídeo realmente foi apagado, é impressionante, eu sei, consegui fazer essa proeza num jogo quadrado, enquanto milhares de vídeos errados ainda estão públicos, só que agora, como a gente ri na cara do perigo, quero fazer algo ainda maior, vou supor para vocês que o Tecnoblade dorme usando o lençol do Peva Pig, e o Resendível dorme usando o lençol do Homem-Aranha, compartilha esse vídeo antes que ele seja, é, vocês sabem, porque o outro realmente foi